E aí bebê, como é que vocês estão? Gente, eu tava sumindo aqui desse YouTube e hoje eu decidi que vou tomar um rumo na minha vida que nesses últimos meses eu não tava muito bem, fiquei gripada, emagreci horrores, é mais com a minha autoestima uma coisa vai puxando a outra, hoje eu já tomei um baninho aqui, coloquei uma roupa bem confortável pra me fazer uma faxina nessa casa que está imunda, gente e eu sempre gosto de assistir vídeos assim, de limpando a casa de rotina antigamente eu também fazia bastante vídeo de rotina pro TikTok e resolvi gravar aqui pra vocês vou mostrar como é que tá a casa, gente, não me julguem, mas é um mês sem fazer nada porque quando eu não tô bem não dá vontade de fazer nada e agora eu quero colocar minha vida pra andar e pra mim as coisas só funcionam quando a casa tá limpa, gente porque se a casa tá bagunçada, minha mente tá bagunçada, minha vida tá bagunçada vou mostrar aqui pra vocês como é que tá vou começar aqui pelo quarto, que a cama tá bagunçada, ainda não arrumei aqui tá cheio de roupa, suja, coloquei essa cadeira aqui porque eu tava sem televisão estava comendo aqui um monte de besteira esse caderninho aqui é onde eu anoto as coisas que eu vou fazer então já anotei tudinho que eu quero fazer hoje e aqui é onde fica as minhas maquiagens, que tá uma bagunça esses pincéis ali já faz muito tempo que eu não lavo, mas não vou lavar hoje aqui tudo bagunçado que eu tava tirando minha sobrancelha o guarda-roupa e é isso, agora vamos pra sala às vezes eu agradeço por ser só dois compartimentos, gente porque se fosse mais eu tava lascada aqui roupa que eu tinha que ter colocado pra enxugar não coloquei aqui onde fica as coisas da loja ali tá bagunçadinho que eu tava tirando fotos de uns kits e ainda não arrumei tenho que arrumar isso ali e a pia, meu Deus do céu gente, não tem muita louça louça é mais isso daqui e ali dentro isso daqui são recicláveis são embalagens de produtos plásticos que eu lavo e levo pra reciclagem, tá bom? aí aqui a mesa que ainda tá suja do café de hoje e aqui que tá uma bagunça eu comprei essa cera aqui depilatória, gente porque eu tô na minha mente que eu vou conseguir me depilar com cera e não vai doer não sei de onde eu tirei isso eu comprei pra me testar limpa, limpa, limpa tudo levo vida de empreguete acordo a 7 pulmemãe lanchinho dança dança maluco na serelep vai 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 aqui ficou assim gente parece que tá tudo bagunçado parece com a mostra mas se Deus quiser eu vou mandar fazer umas gavetinhas para ficar tudo guardadinho mas organizei tudo direito daquela bagunça daqui varri ele por baixo todinho arrumei a parte do guarda-roupa arrumei a cama que tava bagunçada limpei tudinho aqui já varri agora nós vamos para a sala terminei de arrumar só esse lado e olha como eu já estou gente pingando sua peda-dérima parece pouco é pequeno mas tava bem bagunçado o mundo as vezes e 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 meu celular acabou descarregando e não deu para mostrar mas eu já lavei a louça lavei os recicláveis já estão ali já enxuguei guardei a louça varri aqui limpei só ficou mesmo a roupa para mim colocar para estender amanhã limpei ali arrumei tudinho que eu ainda tô ali destruída varri tudo arrumei os sapatos e é isso agora vou tomar um baninho virar a câmera para mostrar minha cara de derrota para vocês tô cansada agora vou tomar um banho para ir para o fit dance e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clique em gostei e me deixa aqui nos comentários sugestões para me trazer mais vídeos aqui para vocês eu vou tentar gravar mais minha rotina e eu espero muito que vocês que vocês tenham gostado um beijão